Desnoda, me desprezo mesmo. Monique, você está me destruindo aqui? A monique está querendo me destruir também. Ai, gente, bem querida, senhor. Tem dia que eu venho perto da vida, eu falei, não vou falar com elas, não vou falar com elas. Aí você faz. É, eu falei com você quando eu cheguei. Não falou. Não, você que veio falar comigo. Eu falei, não vou falar com ela, não vou falar com ela, eu passei direto. Pela quem? Ela. Pela quem? Gerlene. Aí ela vem, vem cá, pega a boca para mim. Ela falou, eu não tenho nada. Ai, eu desci, ai, estou até me licenciando. Você não passaria não, descansar? Eu não ia comer, eu ia torrar, eu ia comer, eu ia comer uma metade. Tem que falar alto. Sem falar alto, para não chegar aqui. Está gravando? Está gravando, está gravando. Vai para o YouTube. Legal. A galera da Leroy. Aí o pessoal vai ficar. Ela ou ela? Ela ou ela? Olha lá o pessoal. Eu vou, olha, no casamento tem que ter três, você é mulher, né? Ah, eu sei de uma coisa, Gerlene, quando você não sair, você está falando. Ah, eu não sei de uma coisa, porque a Gerlene não se decide com o negão. Ela gravou a próxima vez no celular. É, tu grava? Não. Eu vou, eu vou falar, eu não vou falar mais. Gerlene, tem que se decidir com esse negão? Ela fala que quer que vá na praia, vamos isso, vamos aqui. Você já passou carnaval antes? Viajando. Então, ela até me chamou para passear no carnaval. Ah, isso mesmo, ela já falou que vai lá. Estou brincando, não sei. Ela fica em casa chocando, porque ela falou que ficou em casa olhando para a parede. Você não gosta de carnaval não, né? Não, não, não. Se quer sair, eu saio. Só que não vou sair, não. Mas você vai trabalhar no carnaval. Você vai sair? Depois eu vou botar na casa, eu vou ver com bola preta. Ah, não, 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 não. E depois eu vou ir trabalhar. Não, mas depois. Quer dizer, eu vou querer beijar aquela boca preta que eu ia, depois. Então eu nem vou contigo. Ah, o beijo é livre, né? Pode beijar, vamos lá. Olha aí, Gerlene, o ano passado eu fui. Claro, lá na Bahia todo mundo beija todo mundo. Não, mas na Bahia todo mundo beija todo mundo. Na Bahia, você já foi na Bahia? Não. Mas você... Você toma conta de alguém, os marios de vocês largaram todos vocês aqui na Leroy. Vocês vêm trabalhar. Olha, da Lana, da Simone, da Tati. E o que que tem? Elas fazem alguma coisa errada aqui? Não é. Então, o marido largou elas para trabalhar aqui. Não, o que que tem? A creche. Eu trabalho. A creche das mamães. Eu que estou aqui preso lá de vocês. Os presos você estão mais liberados do que elas. Então não. Não, é por causa de uma, duas, três cantagens que todas vão pagar. Hã? 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 Ih, Gerlene. Olha, eu fui.